E olha, foi protocolado na Câmara Municipal, na manhã de hoje, um documento que está pedindo o impeachment do prefeito Dr. Pessoa. Esse pedido não é um processo ainda, mas é um pedido apresentado por pessoas... Olha aí, o pedido foi feito por lideranças políticas de partidos diferentes, inclusive foi uma das coisas que me chamou a atenção. São Paulo, você que acompanhou, porque tinha representante do Partido dos Trabalhadores, representante do Progressistas, e eles fundamentam esse pedido em vários aspectos da gestão de Dr. Pessoa, quem manda na Prefeitura, enfim, são aspectos diversos. É um documento de 32 páginas que foi entregue hoje na Câmara de Vereadores de Teresina. Paula. João Elson, esse grupo que protocolou esse pedido de impeachment, na verdade, o documento, ele pede o afastamento emergencial, ou seja, imediato, do prefeito Dr. Pessoa da gestão no Palácio da cidade, depois pede que o presidente da Câmara, Enzo Samuel, convoque uma nova sessão extraordinária na Câmara de Teresina, para que seja ali escolhida uma comissão de pelo menos três vereadores, que vão analisar a denúncia feita nesse documento, e aí deliberem sobre a cassação, o impeachment, do prefeito Dr. Pessoa, assim como do vice-prefeito Robert Rio. E aí vale esse parêntese, não é que não um impedimento ao prefeito, não, eles querem tirar também o vice-prefeito. E aí entra uma questão técnica até, porque normalmente o que a gente vê é o impedimento do gestor, né, e aí o vice assume a função. Eles estão querendo tirar todo mundo. A denúncia, ela segue afirmando, né, ela versa sobre, inclusive, denúncias que foram levadas à Câmara pelo vice-prefeito Robert Rio, no início desse ano, acerca do pagamento sem empenho, ali na ordem de 80 milhões, de recursos da Fundação Municipal de Saúde. Esse documento, ele acusa o prefeito Dr. Pessoa de omissão, citando recomendações feitas pelo Ministério Público, uma manifestação do Tribunal de Contas, afirmando que de lá para cá nada mudou na gestão. E a denúncia reflete também no vice-prefeito Robert Rio, porque afirma que ele também teria sido omisso. Essa questão, inclusive, levando essa denúncia à Câmara somente após ter, segundo o documento, rompido com a gestão do prefeito. Por isso, esse pedido de cassação, tanto do prefeito Dr. Pessoa, quanto do vice-prefeito Robert Rio. E realmente chamou a atenção o fato de que o primeiro signatário, a assinatura inicial desse pedido de afastamento do prefeito de cassação é do advogado Gabriel Felipe da Silva, que é ligado ali ao Partido Progressistas, União Brasil, mas também estava lá o Júnior MP3, que é uma liderança bastante conhecida do Partido dos Trabalhadores. E também estavam outras, pelo que o grupo falou ali, eles se nomeiam de coletivo SOS Teresina, pelo menos 10 entidades ligadas à sociedade civil organizada. Nós temos aí, inclusive, a cópia do documento, que foi entregue hoje, protocolado na Câmara de Vereadores de Teresina, fazendo a denúncia em face ao prefeito municipal de Teresina, José Pessoa Leal, e o vice-prefeito de Teresina, Robert Rio, pedindo que haja visita à prática de crime e responsabilidade, conforme razões e fatos de direito a seguir descritos. E eu repito, o documento vai elaborando, vai colocando, vai descrevendo cada um desses episódios ao longo de 32 páginas. O advogado explicou a fundamentação do pedido de impedimento do prefeito de Teresina e do vice-prefeito Robert Rio. Existem crimes que foram perpetrados pela gestão. Foram R$ 82 milhões pagos sem empenho, contrariando a legislação, a lei R$ 4.320. Foram vários recursos na aquisição de medicamentos, por unidades gestoras, por exemplo, o satélite Buenos Aires, que foram adquiridos medicamentos sem procedimento licitatório, ou seja, mais uma infração violando a legislação. Tudo isso trouxe esse caos. UBSs fechadas, aparelhos de raio-x, de ultrassom, de ressonância, tomógrafos sendo retirados de 12 unidades, e nós estamos lidando com vida. Isso é que é urgente. E o prefeito não tomou nenhuma medida para restabelecer o serviço da forma como deve ser restabelecido e nem para apurar os fatos. O que é que o coletivo está pedindo e a peça está pedindo? O afastamento imediato do prefeito e do vice. Por quê? Porque a gravidade, a urgência da situação é que ele seja afastado para que um novo gestor possa assumir e tomar as rédeas da gestão de Teresina, sendo afastado, inclusive, por conta de todas essas ilegalidades perpetradas. Feito isso, o pedido é que a Câmara se reúna extraordinariamente, baseado no regimento da Lei Orgânica, que prevê essa possibilidade, e faça o processamento de impeachment. Isso pode durar até 90, 120 dias, mas o pedido de afastamento é imediato, enquanto se faz o processamento. Bom, a pergunta que fica é, existe um processo de impeachment contra o prefeito agora que foi protocolado esse documento? A resposta é não, né, sabe? Até lá, existe um longo trabalho a ser realizado, se eventualmente a Câmara, assim, é decidir. Mas, se havia as dúvidas sobre uma possibilidade que isso acontecesse, que algo assim fosse protocolado, está desfeito, aconteceu, foi hoje na Câmara. Até ontem não tinha pedido de impeachment, agora a gente tem esse pedido, era algo ventilado. Não deve ser o único, porque outros grupos organizados têm buscado até interlocutores na Câmara e anunciado que vão entrar com esse pedido. De concreto, a gente tem um pedido. Agora, precisa retornar os trabalhos no Legislativo. Eu não vejo o presidente da Câmara, Enzo Samuel, chamando uma sessão, mais uma sessão extraordinária nesse momento, até porque a volta dos trabalhos está marcada para a primeira semana de fevereiro, né, e é o tempo também para que se discuta politicamente, porque o impeachment para acontecer, e a gente pega historicamente os casos de impeachment de presidentes da República do Brasil, ex-presidente Collor, ex-presidente Dilma Rousseff, a gente precisa de três elementos. Isso está, inclusive, na bibliografia da ciência política. A gente precisa de clima nas ruas, é um elemento. A gente precisa de base legal, e isso está fundamentado no pedido de impeachment, e a gente precisa de apoio político. Às vezes, você tem um clima na rua, você tem a justificativa, que é a base legal, mas não tem os votos suficientes. Hoje, tem voto para o impeachment? A resposta é não, porque eu fiz essa pergunta para vários vereadores. Alguns dizem, olha, poderia ter de 16 a 17 votos, e isso contando com a possibilidade dos três vereadores do PT. E aí, a gente sabe que o governador Rafael Fontelli já disse publicamente que é contra o impeachment. Então, esses votos já é uma dúvida. E 16 ou 17 votos é suficiente? Não é. Precisa de 20. Então, não tem voto. A gente tem agora até um experimento, que foi essa sessão convocada pelo presidente da Câmara, que não teve quórum para ser realizado. Ou seja, aí você percebe que a base do prefeito tem consistência suficiente, hoje, nesse momento, para barrar um pedido como esse, né? Hoje, eu acho que, assim, essa sessão, e a gente viu, inclusive, Joelson, um clima de alívio no Palácio da Cidade, foi porque terminou sendo um test-drive para a possibilidade de pedidos mais graves tramitarem no plenário da Câmara. E quais seriam esses pedidos mais graves? É um pedido de impeachment. Então, era um teste e a prefeitura conseguiu vencer esse teste. Agora, a partir do momento em que o pedido de impeachment é protocolado, há uma reação da sociedade, dos atores políticos, de outros atores institucionais, como também judiciário, e muda-se ou não o clima. Então, uma coisa é a sessão extraordinária da volta do dia 2 de janeiro, e outra coisa é fevereiro. Então, a gente tem que ver como é que todos esses atores políticos institucionais vão agir a respeito desse pedido, se terão outros pedidos, como o vice-prefeito Robert Rios, que é um ator que tem se movimentado, tem se pronunciado, inclusive, nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Então, são pontos que a gente tem que acompanhar. Joelson, o que eu senti de clima na Câmara Municipal após o protocolo desse pedido de impeachment é de um posicionamento dos vereadores de não politizar a questão acerca do documento. Inclusive, eu tenho a informação também de que esse documento, antes de prosseguir de qualquer maneira ali na Câmara Municipal, ele deve ser enviado inicialmente ali para o Ministério Público, bem como para o Tribunal de Contas, para que se avalie, de fato, se dentro das argumentações colocadas ali sobre as questões das supostas irregularidades na FMS, houve, de fato, algo que possa ser considerado crime. Essa situação, ela já foi analisada pela Comissão Especial de Saúde, e a gente lembra que, na época, a conclusão da comissão foi que não houve crime de fato. A comissão concluiu que houve ajustes que precisavam ser feitos ali na gestão da Fundação Municipal de Saúde sobre o gasto de recursos, mas, na época, não foi identificado um crime. Então, agora, esse documento, ele deve ser encaminhado para uma análise técnica do Ministério Público e também do Tribunal de Contas. Um ponto, Paula, sobre essa fala que você trouxe, que você colheu ali na Câmara de Terezina, de que há uma tentativa de que esse processo não seja um processo político. O impeachment é um processo político. Ele só vai transcorrer sendo um processo político. Não tendo sustentação no legislativo, aí um prefeito, um governador, um presidente da República, ele cai. Então, é político. Eu acho que o ponto que a Paula traz é o seguinte, que, embora tivesse ali pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, como é o caso de Júnior MP3, ou mesmo o doutor Gabriel, que é ligado ao Progressistas, não tinha nenhum vereador do Progressistas, não tinha nenhum vereador do Partido dos Trabalhadores utilizando esse episódio de hoje como uma espécie de palanque ou trampolim para fazer discurso a favor ou contra. Eu acho que talvez seja esse ponto de cautela que os vereadores estejam adotando no momento para ver como é que vai ficar a temperatura disso até os próximos meses. Até porque um pedido de impeachment nesse cenário, caçando hipoteticamente o prefeito doutor Pessoa e o vice-prefeito Robert Rios, assumiria o presidente da Câmara, porque a gente está já no ano da eleição, que é o presidente Jesus Samuel. Então, não havia por parte desses grupos políticos, vamos colocar aqui o pré-candidato Silvio Mendes, pré-candidato Fábio Novo, eles preferem disputar a eleição entre eles, né? E claro que cada um otimista sobre as suas chances. Então, introduzir um novo ator político não interessa. Por isso que talvez a gente não tenha encontrado esses vereadores ali. Bom, o fato é que, repito, não tem um processo de impeachment iniciado, mas acabou de ser entregue na Câmara de Vereadores a chave da ignição. Se alguém for acioná-la, está lá a chave.